Cura-me com seu manto de amor, guarda-me na paz de sonhar, Cura-me as feridas em ti, me faz sofrer, Que as pernas do meu caminho, meus pés suportem pisar, Mesmo ferindo espinhos, me agilhe a passar. Se ficar o mal quase em mim, vai tirar do meu coração, E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Sempre confalhe o corpo na dor, me arrepende o peso da dor, E ter sido a por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, Da minha vida, cuida do meu coração, Da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Amém. Amém.